ver a criança. Mas eu pesquiso nessa área, não. Faço só, portanto, o registro que a professora Lenise opina por uma convicção filosófica ou como uma integrante da sociedade com todo o direito que tem de fazê-lo, mas não como uma manifestação científica. Muito obrigado. Sim, só fazendo dois esclarecimentos, por favor. O primeiro, que de forma alguma eu insinuei que houvesse falta de ética nos diagnósticos que foram colocados. E o segundo, que de fato eu fiz a solicitação primeira pelo Movimento Brasil Sem Aborto, até eu teria a expectativa de ter sido chamada para o dia próximo, que vai ser quando vai ser ouvida a sociedade civil. Mas diante, digamos assim, da distribuição nos dias, realmente, eu não sei, o ministro Marco Aurélio vai saber melhor do que eu, o motivo pelo qual eu fui colocada hoje, não como especialista da área, mas realmente como representante do Movimento Brasil Sem Aborto. Um esclarecimento a todos. Nós tínhamos realmente programado as sessões e as audições por bloco. Considerado o bloco religioso, o bloco comunitário e o bloco científico. Mas houve necessidade de cancelarmos a sessão de ontem, que seria realizada ontem pela manhã, já que houve uma convocação para começarmos a discutir a questão alusiva às terras indígenas, e convocação para uma sessão matutina. Daí termos invertido um pouco, e termos quebrado a ordem inicialmente planejada. Doutor Guise. Não tenho pergunta de silêncio. Agradeço a exposição clara e incisiva da professora Lenise Aparecida Martins Garcia. Os dados comporão o apenso, comporão o DVD a que me referir, e servirão de base para uma conclusão pelo plenário sobre a matéria. Muito obrigada. Ouviremos agora a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, representada neste ato pelo doutor Thomas Rafael Golup. A sua excelência apresenta currículo, considerada área da ginecologia, obstetrícia, atuando em vários hospitais. É professor livre docente em genética médica da USP, São Paulo. É professor da disciplina de ginecologia na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Com a palavra, sua excelência. Ministro Marco Aurélio, senhoras, senhores, vou ver se depois das brilhantes exposições que me antecederem, eu ainda tenho alguma coisa a acrescentar. Um dos dados fundamentais, senhor ministro, é que o Sistema Único de Saúde, no ano passado, fez 2.526.284 ultrassonografias no SUS, só na área de obstetrícia. E nós temos aproximadamente 3 milhões de nascimentos por ano. Ou seja, isto no país todo, no sistema complementar e no privado. O que dá para deduzir que o Sistema Único de Saúde está absolutamente aparelhado em fazer ultrassonografias e, portanto, diagnóstico seguro de anencefalia. A segunda questão é que os exames da Marcela são todos do SUS. De maneira que o SUS tem condição de fazer exame nela e em outros casos. Bem, a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência tem 89 sociedades científicas que reúnem 222 mil e 500 cientistas. E ela se pauta por buscar a verdade sem dogmas. Essa é uma questão extremamente importante e caríssima aos cientistas. Na tentativa de acrescentar alguma coisa, neurocrania é um defeito menos acentuado na formação do sistema nervoso, que admite morte cerebral e êxito letal sempre, que é o que Marcela tem, e onde há uma membrana que reveste o resquício do cérebro, e esta membrana protege contra a infecção. É por isso que pode haver uma sobrevida um pouco maior. Agora, ministro, o êxito é letal em todos esses casos. E o médico do Sistema Único de Saúde, como nós acabamos de ver no depoimento, não se prende a pequenas variações de um diagnóstico, cuja única diferença com a anencefalia é a possibilidade maior de sobrevida. E eu serei muito cuidadoso na utilização dos termos. Uma outra contribuição é que o sistema nervoso hoje é dividido no somático, que tem a vida de relação, e o visceral, que é a vida vegetativa. Quando nós temos um doente terminal, nós temos um indivíduo em vida vegetativa. Ele sobrevive numa fase terminal. Mas ele não tem nenhuma vida de relação. Portanto, ele não tem capacidade de interpretação de informação. Quando nós chegamos num paciente terminal na UTI, e falamos alguma coisa, ele não tem condição de processar essa informação, porque ele justamente precisa do córtex cerebral. e se esse lhe falta, ele não tem condição de ter nenhum tipo de sentimento e não tem condição de processar a informação. Esse gráfico já foi mostrado, mas o que existe na mega-ucrania é que há um encéfalo rudimentar com algumas partes do encéfalo revestidos por uma membrana e isto permite uma sobrevida maior. E o que esses indivíduos têm é que eles têm o tronco cerebral que permite respirar e ter batimento cardíaco, mas não permite de maneira nenhuma processar informação. Esta informação faltava e ela é importantíssima. Este é um eletroencefalograma de um indivíduo normal que todos nós aqui temos. E este é o eletroencefalo de um anencefalo. Não tem atividade cortical nenhuma. Ele tem uma linha isoelétrica, que é o que a gente vê em morte cerebral. Que está aqui. Isto é a morte cerebral. Rigorosamente igual. O anencefalo é um morto cerebral que tem batimento cardíaco e tem respiração. Por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, e aqui representando toda a classe médica, interessa para o diagnóstico de morte encefálica exclusivamente à reatividade súpia espinhal. Portanto, aquilo que está acima do tronco não reage, é morto, não tem atividade absolutamente nenhuma. E os sinais de reatividade infespinhal, ou seja, respiração e batimento cardíaco, não excluem o diagnóstico de morte cerebral. Já falamos muito sobre a frequência. O professor Pinotti e todos os que me antecederam mostram que a anencefalia é uma das anomalias mais frequentes, mais prevalentes no nosso meio. E ela é incompatível com a vida. Não há atividade cortical. Corresponde à morte cerebral. E ninguém tem nenhuma dúvida acerca disso. O Brasil, como disse o professor Pinotti, é o quarto país no mundo em frequência de anencefalia. Ou seja, é sim um problema de saúde pública e isso está referenciado pela Organização Mundial de Saúde. Isto é muito importante, meus amigos. 41 países em cinco continentes, 90% dos países desenvolvidos e 20% daqueles em desenvolvimento permitiam a interrupção de gravidez em casos de anencefalia. Ou seja, o mundo desenvolvido tem, por demanda da sociedade, uma legislação adaptada para esses casos. E o que é curioso é que o Irã, desde 2004, permite a interrupção nesses casos e a Argentina, nosso vizinho, a partir de 2003, permite a interrupção de gravidez em casos de fetos com malformações irreversíveis e incuráveis. A interrupção é proibida na Irlanda e em Malta, na América do Sul, exceto no Brasil e no Uruguai, na África, exceto na África do Sul, e nos países islâmicos. Ou seja, primordialmente proibida no mundo em desenvolvimento e nos países islâmicos, exceto em Irã. aproximadamente 75% dos fetos anencefálicos morrem dentro do útero. As estatísticas oscilam entre 50% e 75%, porque dependem da legislação de cada país. E eu posso explicar depois aonde isto chega. dos 25% que chegam a nascer, todos têm sobrevida vegetativa, que cessa na maioria dos casos dentro de 24 horas, e os demais nas primeiras semanas de sobrevida. Nós não estamos falando aqui, senhoras e senhores, em dúvida de diagnóstico. Nós estamos falando aqui em pequenas variações de anomalias letais que possam eventualmente permitir uma sobrevida, por favor, senhor ministro, uma sobrevida vegetativa um pouco maior ou um pouco menor. A ultrassonografia disponível, sim, no Sistema Único de Saúde é 100% segura. Existem dois diagnósticos em medicina fetal que são absolutamente indiscutíveis. Óbito fetal e anencefalia. Não há nenhuma dúvida para um médico minimamente formado estabelecer esse diagnóstico. Também, segundo o Conselho Federal de Medicina, a morte encefálica é consequência de um processo irreversível e de causa conhecida, sendo o anencefalo o resultado desse processo, sem qualquer possibilidade de sobrevida por não possuir a parte vital do cérebro somático, a parte vital do cérebro. O feto anencefalo é um natimorto cerebral. vital. Evidentemente, qualquer médico, e já foi dito aqui, vai respeitar a opção pela manutenção da gravidez. O que se pretende aqui é o direito à escolha diante de um diagnóstico irrefutável e com êxito letal. por que que entra na história do Brasil a figura do alvará judicial? Porque o médico é solicitado pela paciente num bom número de casos a intervir no sentido de antecipar o parto, porque a paciente não quer viver a situação da manutenção de uma gravidez, que pode complicar a sua saúde sem lhe dar um feto de condição de vida, apenas de sobrevida. E aí surge em 89 o primeiro alvará judicial em Arquemes, Rondônia, e por solicitação nossa, o primeiro em São Paulo, em 1993. Há vários trabalhos importantíssimos nesta linha do juiz José Henrique Torres, ligado a Unicamp em Campinas, e aqui em Brasília, do promotor de aulas Ribeiro, que fez uma assessoria ao SUS, no hospital de base, onde se obtém os alvarás em período muito rápido. Há mais de 5 mil alvarás judiciais concedidos para interrupção de gestação em casos de anencefalia de 89 a 2008. Há que se considerar que esse dado é subavaliado, porque uma boa parte dos tribunais no Brasil não são informatizados. Então, pescar essas decisões judiciais, obviamente, é dificílimo, e este dado, evidentemente, é subestimado. O tempo de obtenção do alvará varia de 24 horas aqui em Brasília a 15 dias na média. É um processo judicial célebre na maior parte dos casos. Fiz bem que ouço alguns dados com referência bibliográfica. O polidrâmion, 50% dos casos, a gravidez prolongada em 18, anomalias na posição do feto que complicam o parto e arriscam a mãe em 25% dos casos. Notem, senhores, um quarto das grávidas tem posições inadequadas do feto que complicam a dinâmica do parto. O descolamento da placenta, o despegueamento da placenta do útero antes do parto é três vezes maior e pode trazer graves complicações obstétricas. O acrômio é o osso do ombro, o despegueamento do ombro tem altas implicações e complicações do assoalho pélvico da mulher seis vezes maior, ruptura prematura da bolsa das águas três vezes maior, nós somos cuidadosos nas referências, no estudo e portanto retenção de placenta e atonia do útero, o útero em que não se compreiai, não há dados na literatura e eu não me permito fazer chutes. E esta é a condição de um feto anencefálico, ele não tem crânio e não tem cérebro, logo não pode ter nenhum tipo de sentimento porque não há uma estação que processe isso. Finalmente, os cientistas brasileiros defendem a democracia plural e laica. Muito obrigado. Passemos a fase de esclarecimento, doutor Luiz Roberto Barroso, com a palavra. Ministro Marco Aurélio, penso que a exposição do doutor Golop foi de clareza solar e eu estou muito satisfeito. Doutor Guizzi, igualmente, silêncio. Agradeço o comparecimento do ilustre cientista, cientista, doutor Tomás Rafael Golop, que trouxe dados quando nós já imaginávamos impossível esse fenômeno, que se somarão aos dados anteriores para o desfecho deste processo. nós ainda temos uma audiência, uma audição da doutora Débora Diniz. Procederemos ao intervalo de cinco minutos e retornaremos a seguir. E informo que os trabalhos desenvolvidos estão ganhando como convém, já que se trata aqui de uma questão que interessa a sociedade brasileira como um grande todo, a publicidade, a publicidade tão indispensável a ter-se a eficiência no âmbito da administração pública. Suspendo os trabalhos por cinco minutos. Obrigado. E a TV Justiça passa a transmitir a partir de agora a terceira parte da audiência pública que está debatendo a autorização para a interrupção da gravidez de fetos anicéfalos. O ministro Marco Aurélio está tomando posição, já falaram vários especialistas, vários médicos e agora nessa terceira e última etapa antes do almoço. Vamos ouvir. e que tem o dever de informar a sociedade como também a TV Justiça que a meu ver aproximou o judiciário do povo o que é muito importante. Senhor ministro e faça-se justiça a vossa excelência foi criada sob a sua presidência no Supremo Tribunal Federal. Um sonho um sonho que se tornou realidade e naquela época os próprios colegas não acreditavam no projeto. Projeto que ia apresentado à Câmara dos Deputados estava sob a presidência do deputado hoje governador Oécio Neves e posteriormente encaminhado ao Senado da República presidente nosso saudoso senador Ramstebit projeto que tramitou tramitou durante oito meses ou seja da apresentação do projeto que se tornou lei e tive a satisfação numa ótica democrática do presidente Fernando Henrique Cardoso de sancionar essa lei porque estava naquela quadra como zelador do Palácio do Planalto projeto que tramitou durante oito meses ou seja da apresentação do projeto à entrada no ar nós tocavamos as obras físicas e em agosto de 2001 ou 2002 2002 a TV Justiça entrou no ar isso nos faz acreditar nos sonhos nos faz acreditar que quando se quer verdadeiramente se alcança o que é planejado o objeto perseguido vamos ouvir agora falando pelo Instituto de Biotécnica Direitos Humanos e Gênero a NIS a doutora Débora Diniz antropóloga doutora em antropologia e pós-doutora em bioética atualmente é professora da nossa Universidade de Brasília e pesquisadora da organização não governamental a NIS Instituto de Bioética Direitos Humanos e Gênero e compõe a diretoria da Associação Internacional de Bioética com a palavra a sua excelência bom dia ministro Marco Aurélio Mello subprocurador doutor Gize os deputados que estão aqui presentes a todos vocês é um imenso prazer participar dessa audiência pública dentre as três audiências públicas dessa casa eu estive em duas delas e gostaria de parabenizar a nomeação para essa audiência pública que diferente da de células tronco foram convocadas essencialmente para o dia de hoje sociedades científicas e a principal conclusão que nós tivemos aqui de sociedades científicas como a SBPC que são os principais pesquisadores e cientistas do Brasil Conselho Federal de Medicina alguma coisa como mais de 100 mil médicos 300 mil médicos a Febrasbo 22 mil ginecologistas e o que nós vimos foi uma posição de absoluto consenso em torno do caráter letal inviável da anencefalia como antropóloga que sou e professora de bioética a minha apresentação vai explorar dois pontos o primeiro é de uma ordem antropológica que é o impacto do diagnóstico nas mulheres grávidas de um feto com anencefalia o segundo ponto de vista ético que eu chamaria da experiência da tortura eu passo para a primeira parte em que momento uma mulher recebe o diagnóstico de anencefalia no feto como vimos é em torno da décima ou da décima segunda semana de gestação não importa se essa foi uma gestação planejada esse é um momento da gravidez em que a mulher e seu companheiro já ocupam o espaço social de uma nova família a expectativa pela chegada do bebê e esse é um dos principais demarcadores entre a antecipação terapêutica do parto por anencefalia e outras situações de aborto em casos de gravidez não planejada o aborto pressupõe o silêncio sobre a gravidez não levando as mulheres a uma mudança de identidade social não são futuras mães que abortam mas mulheres que não desejam uma gravidez em um determinado momento de suas vidas para as situações tradicionais de aborto voluntário não há essa proximidade simbólica e social entre a decisão pelo aborto e o desejo pela maternidade há um detalhe afetivo nesse momento do diagnóstico em geral o diagnóstico é feito na ecografia em que a mulher busca conhecer o sexo do bebê para o início do enxoval nesse sentido é em um momento delicado da gestação e da trajetória reprodutiva desse casal que o diagnóstico de anencefalia é conhecido o diagnóstico exige uma suspensão do futuro da gravidez ela precisa voltar do hospital e não iniciar o enxoval e não decidir o nome do seu futuro filho não só ela mas toda a sua rede de relações familiares passa a experimentar o cruel binômio do berço e do caixão apesar de dura essa é a metáfora que reproduz a experiência de todas as mulheres cujos futuros filhos não irão sobreviver ao parto mesmo aquelas que apostam em milagre ou em um erro diagnóstico esse é o simbolismo que as persegue durante toda a gestação após a suspeita de má formação no feto a mulher é encaminhada para um serviço de referência em medicina fetal onde novos exames são realizados para as mulheres com experiência anterior de gestação esses são os primeiros sinais de que algo está diferente nesta gravidez acompanhar essas mulheres nesse percurso médico permite identificar os mecanismos de negociação da informação entre elas e sua equipe de saúde as mulheres senhor ministro não acreditam no primeiro diagnóstico que escutam elas duvidam dos médicos elas buscam diferentes médicos e resistem ao diagnóstico da inviabilidade fetal o filme eu trouxe apenas para mostrá-lo uma história severina ele mostra esse percurso do diagnóstico severina é uma agricultora pobre do brejo pernambucano e ela estava internada em um hospital público na mesma tarde em que este tribunal caçou a liminar que autorizava a antecipação do parto por anencefalia severina foi mandada de volta para casa por três meses peregrinou por hospitais e tribunais em busca de uma autorização severina nos mostra como mesmo mulheres pobres e analfabetas entendem o diagnóstico médico entendem a complexidade do que hoje discutimos uma das cenas mais delicadas do filme é Rosivaldo o marido de Severina também um agricultor pobre com uma ecografia do feto nas mãos Rosivaldo nos diz ele não irá sobreviver ele tem a cabeça dourada nos termos de Rosivaldo ele traduziu o diagnóstico de anencefalia o filho de Severina nasceu morto como ocorre em mais da metade dos casos ser um feto com a cabeça atourada nos termos de Rosivaldo resume em nossos termos o diagnóstico médico mas para nós cientistas médicos juristas de centros urbanos o feto anencefálico também procura um vocabulário disponível em 2004 pouco antes da cassação da liminar o Conselho Federal de Medicina propôs a categoria médica de natimorto cerebral para o feto com anencefalia assim como não estamos diante de situações tradicionais de aborto por isso o conceito de antecipação terapêutica do parto proposto pela DPF 54 estamos diante de novos fenômenos médicos que somente passaram a fazer parte de nosso horizonte de saúde e doença nos últimos 30 anos com as tecnologias por imagem em muitos casos o que ocorre é uma luta desesperada contra o tempo dos tribunais e da natureza para que o feto não atinja o peso de 500 gramas ou de 20 semanas de gestação para evitar o sofrimento adicional do enterro um feto com mais de 500 gramas necessita ser enterrado e ter atestado de óbito essa é uma das experiências mais dilacerantes para as mulheres pois quase todas assim como Severina não poderão acompanhar o enterro pois estão internadas em maternidades com outras mulheres que acabaram de dar a luz aos seus filhos esse também foi o caso de Severina que somente conheceu o seu enterro pelo filme essa luta contra o próprio corpo é feita de maneiras inimagináveis pelas mulheres e eu vou contar a história de alguma delas que eu conheci que foram protegidas durante a liminar do Supremo Tribunal Federal algumas delas deixaram de comer outras de dormir outras passaram dias à cama à espera da decisão para que o feto não crescesse tudo isso para que o feto não cresça e não precise ser enterrado é uma resistência solitária às duras leis que ignoram suas experiências e eu passo para a segunda parte de minha apresentação que é o que eu chamo da experiência da tortura as mulheres querem ter senhor ministro o direito de abreviar o seu sofrimento aborto somente é utilizado por elas para descrever os termos da lei penal que as impedem de decidir mas não para descrever suas escolhas sobre a encefalia para a severina do filme não era um aborto no sentido penal do ato que ela cometia ela simplesmente antecipava o parto de um feto que não sobreviveria o conceito de antecipação terapêutica do parto é um retrato antropológico de como as mulheres grávidas de fetos com a encefalia descrevem o procedimento médico nenhuma delas a descreve como aborto o que essas mulheres nos mostram é a dinâmica da vida social o diagnóstico de anencefalia lança uma situação ética inesperada e elas querem descrevê-la em termos acolhedores para suas próprias vidas em não em nome de dogmas religiosos ou verdades absolutas distantes de suas realidades elas nos forçam a entender que há uma fronteira entre diferentes experiências de interrupção da gestação por isso acusá-las de eufemismo é desconhecer as particularidades da experiência do luto precoce imposto pela encefalia o conceito de antecipação terapêutica do parto permite não apenas esse giro jurídico ético médico e moral mas principalmente é confortante às mulheres pois é uma expressão sensível às suas experiências de vida à sua dor e ao seu luto mas cuidar seriamente dessas mulheres e protegê-las do caráter implacável do diagnóstico pressupõe a liberdade de escolha a aprovação da DPF 54 não significa que as mulheres venham a ser obrigadas a tomar qualquer decisão em um mundo diverso e plural como o nosso cada mulher deverá ser protegida em suas escolhas muito embora a vasta maioria delas opte pela antecipação terapêutica do parto algumas poucas poderão preferir levar a gestação a termo essas duas escolhas devem ser garantidas hoje infelizmente a gestação de um feto com anencefalia não é uma escolha mas um dever no caso da anencefalia um dever de prolongar o luto um dever de transformar o sofrimento involuntário em experiência mística um dever de uma espera sem qualquer sentido não há confusão entre anencefalia e outras má formações anencefalia não é deficiência não há crianças com anencefalia no mundo deficiência é uma expressão de nossa rica diversidade humana cujo desafio ético e de justiça é sobre o direito de estar no mundo a DPF 54 diz respeito apenas à anencefalia nenhuma outra situação de má formação ou de deficiência no feto por isso não há o risco do renascimento da eugenia entre nós vivemos em um estado democrático que reconhece e protege as liberdades individuais a diversidade e protege a vulnerabilidade a imagem ecográfica é clara não há confusão médica não há erro de prognóstico a anencefalia letal em todos os casos o caso de Marcela de Jesus não era de anencefalia como todas as associações médicas que me antecederam demonstraram mas mesmo não sendo um caso de anencefalia a história de Dona Cacilda e de Marcela de Jesus são preciosas para serem incluídas nesse debate o mundo a ser protegido pela aprovação da DPF 54 é o de Severina e o de Cacilda caso sua filha fosse anencefálica não há escolha válida para todas as mulheres a decisão pela antecipação do parto deve ser entendida como matéria de ética privada portanto uma escolha a ser protegida por essa corte mas cujo conteúdo deve ser delegada a cada mulher mas na ausência de proteção jurídica as mulheres são alvo de tortura das instituições Severina recebeu o diagnóstico de anencefalia aos três meses de essa ação a liminar do Supremo Tribunal Federal foi caçada na mesma tarde em que ela estava internada voltou para casa e durante quase quatro meses peregrinou por tribunais e hospitais à procura de uma autorização outras mulheres esperam por uma decisão da justiça que nunca vem a perda de objeto categoria jurídica que resume o fim de uma gravidez sem pronunciamento pelos tribunais esse foi o caso do primeiro habeas corpus que chegou a esse tribunal também apresentado pela entidade que represento Severina assim como centenas de outras mulheres que já conheci descreve seu sofrimento como um ato de tortura do Estado contra ela sua dor foi ignorada por quem tem o dever de protegê-la a tortura não está no acaso de uma gravidez de um feto com anencefalia mas no dever de se manter grávida para enterrar o filho após o parto nem todas as mulheres sublimam o luto precoce como fez Cacilda a grande maioria descreve o sofrimento involuntário como um ato de tortura do Estado é com este tema da tortura que encerro minha apresentação afirmar a laicidade do Estado brasileiro não significa ignorar a importância das religiões para a vida privada das pessoas e de nossas comunidades morais significa reconhecer que para a vida pública a neutralidade do Estado é um instrumento de segurança e nesse caso de proteção à saúde e à dignidade das mulheres o aborto provoca os limites de nossa razão pública pondo em xeque as fronteiras entre as religiões e nossos acordos constitucionais a anencefalia não ameaça a nossa democracia mas conviver com o sofrimento involuntário das mulheres sim é um ato de tortura do Estado contra elas muito obrigada doutor Luiz Roberto Barroso com a palavra presidente ministro Marco Aurélio em outra oportunidade eu gostaria de fazer de público o elogio da TV Justiça eu apenas não queria mudar o clima desse momento e agradecer a participação da professora Débora Diniz na verdade esta ação ela foi proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde liderada pelo doutor José Caetano Rodrigues que corajosamente encampou a causa mas coautora material ainda não formal embora que não formal desta ação é a Anis que é o Instituto de Direitos Humanos Gênero e Bioética presidida pela professora Débora Diniz eu preciso dizer com franqueza que sem a consultoria técnica dela sem a militância esclarecida dela sem a emocionante dedicação dela a esta causa nós não teríamos conseguido conquistar a coesão em torno deste projeto eu gostaria de fazer uma única pergunta à professora Débora Diniz na crença de que ela dispõe desta estatística gostaria de saber quantas mulheres foram protegidas pela liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio relator da DPF 54 nos três meses em que ela vigorou no dia seguinte a cassação da liminar ministro nós saímos à procura de todas as mulheres em todos os serviços de saúde pública no Brasil e nós localizamos em menos de 15 dias 58 mulheres e nós gravamos a história de todas elas eu talvez aproveitando a presença da professora Débora Diniz na tribuna gostaria gostasse de fazer a ela uma pergunta que vossa excelência fez anteriormente ao professor Pinotti e eu sei que a professora Débora Diniz é uma pesquisadora desse tema e se ela sabe efetivamente dizer a incidência de abortos não relativos à anencefalia mas apenas porque a questão foi suscitada pelo nosso ministro relator sabe dizer a incidência de abortos ilegais como são na sociedade brasileira nos dias atuais o Ministério da Saúde acaba de divulgar um estudo são 20 anos de pesquisas brasileiras sobre aborto o dado mais confiável sobre a incidência do aborto na população brasileira é de 3,7 das mulheres em idade reprodutiva isso significa uma em cada 15 mulheres em algum momento da sua vida reprodutiva entre 15 e 49 anos já realizou um aborto senhor ministro relator eu estou satisfeito se me permite só mais um registro a propósito da TV Justiça criação de vossa excelência a TV Justiça permite acesso ao que se delibera nesse tribunal nos lugares mais distantes do país esse é o primeiro dado positivo e o segundo dado extraordinariamente positivo é que num país em que o imaginário imagina que nas repartições públicas está sempre sendo engendrada alguma coisa errada o Supremo com a visibilidade que passou a ter demonstra que aqui as pessoas trabalham com grande seriedade com grande empenho com embates às vezes profundos motivados pelo interesse público de modo que acho verdadeiramente acho que essa é uma homenagem devida e merecida a vossa excelência que é de uma valia extraordinária a criação da TV Justiça pela transparência pela visibilidade e por ter permitido ao povo brasileiro testemunhar que aqui se trabalha se trabalha muito e se trabalha bem pelo Brasil muito obrigado a valia em si da TV Justiça é constatada no dia a dia quando viajo pelo Brasil para palestras para exercer atividade no meio acadêmico contacto com pessoas das mais diversas áreas não apenas da área do direito que acompanham a TV Justiça a TV Justiça com uma grade que é uma grade democrática agora me permito repetir Vieira o prêmio pelo bom ato não deve ser esperado está na feitura do ato doutor Guise nenhuma pergunta excelência as exposições foram a exposição foi excelente muito clara tal como amanhã de terça-feira esta manhã de quinta-feira foi uma manhã muito produtiva agradeço em nome do Supremo mais uma vez a presença daqueles que deixaram os afazeres que tem nas origens para correr a este chamamento do judiciário em prol do bem coletivo muito obrigado a todos e a TGV Justiça acabou de transmitir a segunda sessão da audiência que é proposta pelo ministro Marco Aurélio que é relator da matéria que tratou da interrupção da gravidez dos fetos anicéfalos uma outra audiência uma terceira sessão já está marcada para a próxima quinta-feira a data do julgamento ainda não foi marcada mas o ministro Marco Aurélio deve marcar após ouvir todas as pessoas envolvidas nessa questão entre especialistas religiosos e pessoas afins muito obrigada pela sua audiência e até a próxima até a próxima Legenda Adriana Zanotto